Olá sejam todos bem-vindos ao canal Rosinaca artesanato e hoje eu trago para vocês uma lata transformada em um lindo cachepô bem lindo bem diferente querem aprender acompanha o vídeo para nossa arte de hoje nós vamos precisar de uma lata, massa acrílica, tinta acrílica na cores branca e coral, nós vamos precisar de transfer adesivos, nós vamos precisar de cola quente, uma tesoura, um estilete um abridor de lata, nós vamos precisar de uma bonequinha de espuma, um pincel, um pincel de espuma color bonder e algumas decorações que no decorrer da nossa arte eu vou colocando e vou deixar tudo no box de informação, todo o material usado na nossa arte, bora para o vídeo então? Vamos começar a primeira parte usando o nosso primer, tá? Com o pincel, como eu sempre falo para vocês vocês passam por toda a lata, vem com um pincelzinho ou uma buchinha de cozinha e vem alisando para tirar o excesso, ó, como que fica, tá? Depois deixa secar, ou naturalmente, deixa para um dia para o outro ou se você secar num secador ou num soprador, seca rapidinho. Eu tenho essa ferramenta aqui, ó, tá vendo, gente, ó como se vocês fizessem com um preguinho também daria certo, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou furar aqui para ficar mais fácil para a gente começar, ó, são dicas, né? Fica mais fácil, tá vendo? Abriu Se vocês quiserem pegar a tesoura, também, ó, agora que já começou, né? Você vem com a tesoura, ó Não tem problema das rebarbas, nós vamos ajeitar conforme a gente for fazendo a nossa arte, tá, gente? Para ficar muito certinho Muito cuidado E a gente abriu a nossa lata, ó Tá vendo? Eu venho com a tesoura, tiro essas rebarbinhas, tá vendo, gente? Que ficou Vai fazer, né? Um acabamentinho melhor Rosa, isso corta? Por enquanto corta, então tem que ter muito cuidado Mas depois que a gente terminar a nossa arte, isso aqui não vai cortar mais, tá, gente? Pode ficar despreocupado Eu tirei mais ou menos, não precisa ser perfeito, mas só aquelas pontas que ficaram maiores, né? Que podem vir a te machucar até você terminar a sua arte Pronto, feito isso, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou passar o primer aqui dentro também, né? Depois que a gente abriu Então a gente vem com o pincel, ó Eu venho, tá vendo, ó, gente? Com o primer E também passo aqui, ó Venho com o pincel de buchinho, ó Com a mão leve, ó, tá vendo, gente? E vou alisando aqui, ó, pra tirar o excesso, tá? Eu não tiro o primer, gente, tá vendo? Tá brilhando, ó Ele tá aqui Então a mão tem que ser leve Só pra tirar o excesso Bom, terminamos? Vamos passar Vamos usar agora massa acrílica Por toda a nossa peça Essa minha massa acrílica, ela é um pouco mais mole, tá, gente? E ela tem tipo de uma areinha por dentro E eu prefiro passar com a bonequinha de espuma Mas aí, se vocês quiserem passar também com o pincel, dá certo Mas eu prefiro a bonequinha de espuma E o efeito que ela dá quando você faz com a bonequinha de espuma, tá? É bem diferente de quando você usa o pincel Rosa, minha massa é mais durinha Não faz mal Passa mesmo a massa mais durinha E depois você vem com aquelas buchinhas de cozinha Sabe, mas... Deixa eu ver se eu tenho uma Essas tipo aqui, ó De buchinha, que elas são bem... Você vem na massa, quando ela é mais durinha Batendo, que ela também dá um efeito mais pipiricadinha, tá? Nós vamos fazer isso por toda a peça Ó, gente, eu vim com o pincel Você vem nessas beiradinhas, tá vendo? Você vem fazendo assim, ó Porque aí vai engrossar os cantos E não vai cortar Ela não vai ficar cortante, tá? Às vezes as pessoas falam Ai, mas depois não corta Não corta Porque fica grossinho aqui Você faz o acabamento, ó Isso aqui, ó É o acabamento pra que a peça não corte Tá, gente? Vocês vêm fazendo assim na peça, ó Aí pode ficar despreocupado, ó Que ela perde totalmente o corte E você pode passar o dedo Que ela nunca vai te cortar Lógico, ela não vai passar o dedo Dicas, tá, gente? Ó Dicas Pra não ter perigo Até mesmo, se você não for usar massa acrílica Uma tinta comum que você for passar Vocês passem a tinta Ela faz perder o corte da lata, tá? E também fica um acabamento mais perfeito, né, gente? Também, né? Vamos caprichar Como que ficou Antes de dar continuação aqui, gente Eu vou fazer uma coisa aqui Que já era pra ter feito Me perdoe Então, vocês fazem antes de passar massa acrílica, tá? Mas Ainda dá Para fazer Aí eu faço, ó Três Né? Por três e meio Faço risco Desço três Três e meio Tá? Feito isso, ó Tá vendo? Ficou um quadradinho O que que a gente vai fazer, gente? Aí a gente vai pegar o nosso estilete Vamos pegar a nossa régua Firmar ela aqui Onde tá o risco, ó E a gente vai passar ela várias vezes No mesmo local Tá vendo, ó? Até a gente retirar Ó Essa parte, tá vendo? Ó, eu coloquei em cima dessa madeirinha aqui Pra me dar mais estabilidade Pra poder cortar, ó E eu venho aqui, ó Então, faça isso antes de passar a massa Ok? Então, vamos continuar aqui a nossa decoração aqui Gente, a gente vem nessa parte que a gente cortou, ó E a gente vem passando Tá vendo? Tá vendo, ó Pra poder tirar o corte da lata, tá? E dar o acabamento também, né? Agora eu vou pegar o meu arame, tá? Esse meu arame é arame galvanizado Arame plastificado Esse é um plastificado, né? De alumínio plastificado Preto, ó Mas é o que vocês tiverem aí, tá? Gente, ó Eu vou circular ele em volta do nosso quadrado, tá? Não tem problema, gente Eu quero que ele fique mesmo assim Eu não quero que ele fique o preto, tá? Então Aqui eu vou virar, ó Tá? Deixei aqui ainda molhado Porque eu não sequei ainda, tá, gente? Porque aí ajuda aqui a gente fixar o nosso arame, ó A gente vai medir aqui E nós vamos dar a volta No nosso quadrado, ó Você fixa ele, ó Tá vendo? Rose, tá sujando? Não, gente Já é pra dar um estilo de envelhecido mesmo aqui no nosso arame, tá? Vamos fazer um quadrado, ó Que vai circular aqui a nossa janelinha E agora nós vamos fixar ele aqui, ó Ele ficou um pouquinho maior do que o nosso quadrado Mas é assim mesmo E eu quero que ele fique mesmo assim, todo sujinho Todo... Como se ele tivesse envelhecido, tá? Então eu vou vir aqui, ó Com a minha massa Mais um pouco aqui da massa, ó Tá vendo? Passa aqui em volta, ó E nós vamos colocar ele, ó Eu vou colocar ele aqui, ó Tenho que segurar Mas Não vou pôr só A massa não, tá, gente? Eu vou das coisas bem Bem fixa Bem certinha Vou usar A cola bonder Então Eu vou vir aqui, ó E vou jogar a cola Tá vendo, gente? Por todo o nosso arame, ó Pra ele poder ajudar a fixar Ros, mas você já tá pondo a massa Não precisa Aí é a gosto de cada um, tá, gente? Então Vocês que Vocês não quiserem colocar E deixar só preso na massa Tem que ficar segurando um pouco Até ele fixar, tá? E agora eu cortei, ó Um arame Bem compridinho Que é do tamanho aqui, ó Que a gente vai colocar aqui, ó Tá? Bem no meio A gente centraliza Coloca ele Vem com o bonder E dá o pingo aqui, ó Pra cruzar Então Eu coloco ele aqui também E coloco o bonder O outro já Firmou aqui, gente, ó Venho com o bonder Nas extremidades, ó Onde tem Pingo Pingo aqui no meio Também, ó Espero secar Firmou aqui Nós vamos deixar aqui Que depois a gente vai voltar nela ainda Pra dar o acabamento Mas agora nós vamos aqui Na nossa lata novamente Eu vou pegar tinta branca Acrílica Se você não tiver tinta acrílica Pode ser a PVA Não tem problema nenhum, tá, gente? Aqui eu uso a acrílica Pra mim aqui É bem mais fácil encontrar E eu gosto muito dela Mas a PVA também serve Tranquilamente Vou pegar minha bonequinha E vou passar por toda lá Por que passo ela Em cima da massa Que já é branca? Porque como ela tem Como eu já falei A minha tem essas É como se fosse uma areinha Se você não passar tinta Ela fica soltando, tá? É uma dica que eu dou Ela solta Então a gente precisa Passar a tinta Porque aí Ela fixa E essa areinha Ela não solta mais, tá, gente? Então precisa sim Passar a tinta por cima Ó Passei o branco Sequei com o soprador, né? Aí seca em cinco minutinhos Já tá tudo seco Né? Ou com o secador Ou se você deixar no sol Né? Se você estiver bem quente Também vai secar bem rapidinho Ó Agora você pode passar a mão E não vai cair A areinha que tinha aqui Na nossa massa acrílica Agora o que que eu vou fazer, gente? Eu tenho Peguei minha tinta Eu tenho esse marrom aqui Que é um marrom bem escuro Como se fosse um marrom Sombra queimada Bem escuro mesmo E esse outro aqui Que fosse um marrom terra, tá? Eu vou vir com o meu pincelzinho Eu vou pegar o meu marrom aqui Bem escuro E vou vir aqui, ó Tá vendo? No meu Na janelinha, ó Nos ferrinhos da janelinha E vou passar, ó Não é pra ficar perfeitinho, não Tá, gente? É o meu estilo É esse mesmo aqui Que vocês estão vendo No final da arte Vocês vão ver Como que vai ficar toda ela Tá vendo? Aqui atrás Ela já tá até Ó Vou passar assim Nem vou cobrir tudo, ó Vou deixar Manchadinha Bom Passei o escuro Agora Vou dar uma secadinha Rapidinha Vou vir aqui, ó Nesse outro marromzinho Terra aqui Que eu tenho E vou passando aqui, ó Também, ó Tá vendo? Não precisa ser em tudo, não Tá, gente? Tá vendo o jeito que eu tô fazendo? Finalizei aqui A minha janelinha A pintura da minha janelinha Olha, gente Como que tá ficando Deixa eu pôr aqui perto Pra vocês verem Em algumas coisas Eu forcei Um pouco mais, ó Tá vendo? Por enquanto É assim que ela vai ficar Conforme a gente vai decorando Se eu ver que Precisa de mais um toque da tinta A gente vai acrescentando Ó, gente Como eu falei pra vocês, ó Não corta, tá? Depois que vocês passam a massa Ou passa a tinta, ó Fica tranquilo, tá? Não tem perigo Então, vamos continuar aqui A nossa decoração Aqui na nossa lata Ó, tá vendo? Ela tem um adesivo Né? Uma fita adesiva aqui atrás Ó, eu tiro E, apesar dela ter a fita Tá? Eu não confio Só na fita Mas, ó Ela gruda bem, tá? Eu ainda assim, né? Na própria fita Eu vou colar Eu vou colocar bonder, ó Na própria fita adesiva Que tem, tá? Eu vou pôr bonder Pra ficar bem E a gente vai vir aqui, ó Em cima da nossa janelinha Tá vendo? Consegue E vou Pregar, ó Só pra vocês Como que tá ficando aqui, ó Vamos continuar A nossa decoração Aqui na nossa janelinha Eu tenho Umas florzinhas aqui, ó E eu vou Colocar essa florzinha Tá vendo, ó? Ela aí Um pequenininha Vou colar com cola quente Agora, tá, gente? Eu tenho essa peça aqui, ó Tá vendo? Que é de metal É uma alambretinha, ó Vou também colocar ela aqui Na nossa decoração Vou colar com cola quente também Eu tenho esses adesivos aqui, gente, ó Que ele é bem durinho É como se ele fosse craft Ele é adesivo Mas ele é bem grossinho O que que eu vou fazer? Ele também tem, ó Adesivo Mas eu vou passar cola branca Por trás dele Por quê, gente? Assim Fica bem reforçado Tá? Não tem perigo, né? Depois de se soltar Então a gente tem que deixar bem caprichado É como se fosse um papel cartão, né? Ó, vou colar aqui, ó Bem aqui no centro, ó Quando vocês colocam Coloca a cola branca, né? Ela demora um pouco mais pra secar, tá, gente? Então vocês esperam Aperta, ó Mas, ó Secou, tá? Ela é diferente da bonder Que é instantânea, né? Mas fica muito mais segura Do que você só colocar Com o adesivo que vem próprio nele, tá? Então sempre coloque aí Reforça ela, né? Vamos continuar aqui a nossa decoração Olha, eu tenho essa pecinha Que eu já comprei há algum tempo É uma arandela, ó Então nós vamos usar ela também Aqui na nossa decoração Eu vou colocar ela aqui, ó Então eu vou usar Essa arandelinha aqui, ó Que eu já comprei ela pronta, tá? Com um detalhe aqui Vou passar bonder também nela Lembrando, gente Que eu dou sugestões de decorações, tá? Daí vocês tiram ideias, né? Pra vocês fazerem as suas próprias criações, tá? Eu faço pra vocês terem inspirações, tá? A gente força aqui A gente segura por um tempinho Já fixou Olha como que tá ficando O nosso cachepô de latinha Vamos agora fazer aqui A decoração aqui na parte de baixo Eu vou usar adesivo Lembrando que vocês podem usar O que vocês tiverem em casa, tá? Esse aqui é adesivo comum, comum mesmo, tá, gente? Vocês verem que eu uso de tudo na minha decoração Novamente, ó É adesivo Mas eu vou passar cola branca Por todo o nosso adesivo Vou centralizar aqui, ó Na parte de baixo Vou segurar por um tempo, tá? Porque é cola branca Pra ela não seca instantâneo, né? Gente, eu trago Dicas de decorações pra vocês, tá? Passe o dedo pra ela pegar E fixar toda, né? Na peça, ó E agora vocês esperam O tempo dela secar Como tá ficando aqui A nossa latinha decorada O nosso Que vai virar um cachepô Ainda vou usar Mais uma decoraçãozinha Vou cortar agora Esse é transfer, tá? Que eu vou usar Vou recortar aqui O que eu desejo, ó E vou transferir Pra nossa Lata Ó Eu venho com a minha buchinha Minha, né? Um pouquinho de tinta E venho aqui, ó Fazendo um acabamentinho Com a mão levinha, levinha Só pra gente compor aqui, ó A parte aqui Com a nossa lata, né? Mas isso é detalhes, tá, gente? Isso aí é a gosto Mas é o meu acabamento aqui No meu cachepô São detalhes, né? Que fazem a diferença aí, ó Olha como que ficou O nosso cachepô de latinha Transformado Olha que lindo que ficou Gente, terminou? Passa verniz Eu passo verniz Spray fosco Por toda a decoração Não tem problema Que já está com os detalhes, tá? Pode passar Que ele não altera em nada Mas se vocês preferirem o brilhoso Também pode Eu passo o fosco Pode passar também Se vocês não têm o spray Passa aquele outro Normal Com pincel Não tem problema Mas precisa passar O verniz Depois que termina Toda a sua arte Pra que ela Impermeabilize A sua peça Ok? E assim ficou A nossa arte concluída Olha que lindo Que ficou aí Colocado um seduz Dentro da nossa Latinha Transformada em cachepô De um jeito bem Bem diferente aí Bem legal aí Pra alegrar Esse seu jardim E sua casa, né? Olha Pra ela ficar assim, gente Olha, eu tô usando Essas madeirinhas aqui Na verdade ainda vai ser Colada aqui, tá? É bom que cole ela Pra fixar Aqui Isso aqui eu compro Nas lojas onde vende Hashi Tá? Eles colocam Hashi aqui Mas é madeirinha, ó Dá pra vocês fazê-las Meia Né? Vocês fazem essa volta Delas aqui, né? Pra ela ficar nesse Nesse sentido aqui, ó Nesse formato E aí você encaixa Na lata E aí ela fica certinho Paradinha aqui, ó Na sua latinha Né? Na sua base aqui, ó Olha que lindo Que ficou Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe Que os seus amigos Também gostam de arte Aprender coisas novas Divertidas Se inscreva no canal Deixe um comentário aí Que ajuda muito No crescimento do canal Pra eu poder trazer Mais artes legais Pra vocês, gente Agradeço a todos De todo o coração Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E bye, bye Tchau 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 Tchau